Esse ano, quem está assinando os abadás aqui do Camarote Salvador, pela primeira vez, é o meu amigo, queridíssimo stylist, Matheus Massafera, que teve formação em Milão, Vogue Itália, Vogue Brasil e Nova York, Chiqueri. Conta pra mim, em que você se inspirou pra fazer esses abadás? Então, Giovana, eu me inspirei no... Hoje o tema do Camarote é Viva o Sonho. E o maior sonho brasileiro é o futebol. Digamos, é o futebol e o carnaval, né? Então, eu juntei os dois na mesma, que eu falei assim, ah, fiquei pensando em camiseta de futebol, não sei o que lá, e criei esses números que tem no meu e no seu, você tá vendo? Então, aí tem... O de hoje é 03, que é o dia. Foi o dia 3. Ah! Tipo, ontem era 02, 01, e amanhã vai ser 04, e aí foi assim que eu criei. E as cores, tem algum significado pra cada dia, ou foi na sorte? Então, é... É na sorte, não é, porque assim, tem o significado que carnaval é alegria, tudo colorido, então a gente pegou seis cores bem marcantes. Por mais que essa seja preto, por exemplo, mas é uma cor bem distinta, tipo preto, branco, vermelho, pegamos cores vibrantes. E o que você tá achando da customização dos abadás da galera, do meu, por exemplo? Deixa eu ver, deixa eu ver o seu, vamos ver. Olha, tá... Nem precisava de mim, viu? Ó, tá perfeito. Tô aprovada? Tô aprovadíssima. Então tá ótimo. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Tchau.